Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais esse vídeo, você pode estar pensando assim, você está louco, você errou o título, não errei o título e não estou louco, é isso aí mesmo meu amigo, a Apple nem lançou o iPhone 13 ainda e já está vazando imagens do iPhone 14, tá? Essas imagens que vocês estão vendo aí, finalmente o dente está sendo banido de vez, tá? Segundo esses vazamentos, tá? O que nós temos agora é somente o furo da câmera frontal, provavelmente os sensores do Face ID vão ficar debaixo da tela. Assim, vamos ter um melhor aproveitamento de tela, glória a Deus por isso. As laterais continuam iguais, tá? Que vai ser também no iPhone 13, com certeza, e mais do que nunca ele vai se parecer com o iPhone 4, inclusive vou deixar esta imagem lado a lado, lado a lado, iPhone 4 e iPhone 13. O interessante quando você olha esta imagem, né, da parte de trás do aparelho, é que não temos mais aquele módulo saltado da câmera. Então, a câmera, assim, vamos dizer assim, de uma forma bem compreensiva, ela vai ficar completamente dentro do corpo do aparelho, e vai ficar só aquele relevo para o lado de fora, igual no iPhone 4 e 4S. Câmera não, as câmeras. Então, você vê que a cada dia que passa, o aparelho vai ficando mais próximo dos modelos antigos. Então, é isto que nós temos de momento. É claro que até a data de lançamento, que é mais de um ano, pode mudar coisas no design, a respeito de câmeras, claro, isso aí é um projeto inicial, e que pode sofrer muitas mudanças até o dia do lançamento. Mas, assim, ó, inicialmente, essas imagens me agradam muito. Eu achei muito bonito esse design, finalmente o dente indo embora. Olha, eu vou dizer para mim, se fosse desta forma, o iPhone 14 estava aprovadíssimo. Fez-se a ideia aprimorada, com certeza, aí já com 120, quem sabe até mais 160 Hz, uma boa bateria, um bom conjunto de câmera. É claro que aí você sempre pensa no valor. Mas, enfim, o iPhone nunca foi barato, meu filho. Sempre foi caro, e a tendência é que a cada dia que passa, ele fique mais caro ainda. Mas você, qual é a sua opinião? Você acha que tem chances de ser este design? Se for este design, se fosse, vamos lá, vamos supor. Se realmente fosse este o design, você compraria? Você acha que ficaria bacana só com este furo na tela, né? Na câmera frontal, assim como os aparelhos, né? Da linha Galaxy e outros aparelhos. Ah, não, vai ficar imitando os outros se eu não gosto. Enfim, deixe a sua opinião aí nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Também deixe o seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.